Salsichas de cachorro quente, cachorro quente e sem salsicha é que nem um entreposto sem o carnefax Material para produção, restaurar a vida e outros atributos, muito bom hein galera Vamos ver aqui agora também abrir a última caixa Eita peca Salve galera, Douglas Paletina com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer novidades aqui da atualização que saiu, beleza? Mano, tem bastante coisa aqui para fazer, tem um entreposto, maluco Tem bastante vídeo para trazer para vocês aí, peço desculpas aí não ter trazido Porque eu estava bem focado lá na outra atualização do outro jogo lá fazendo lives, beleza? Mano, então vamos ver aqui já o que apareceu, opa, peraí, aqui ó Limpar os territórios dos inimigos, vamos dar uma olhadinha aqui Operação Falcão de Aço, matar inimigos com uma arma de longo alcance de sua escolha, beleza? Vamos lá então, matar, nossa, 35 inimigos em zonas amarelas Mate inimigos em zonas vermelhas Mate inimigos na casa sitiada E por último, matar o chefe do velho posto de gasolina Caraca, mano, pior que o chefe está lá, está lá um brutamonte lá Quero só ver como é que eu vou fazer para eliminar esse trem, mano Vamos lá, clica aqui para ver o que fazer Adquira armas, beleza? Vá para a terra chamuscadas Ou cercanias da floresta e mate 35 zumbis, bandidos ou lobos Beleza, alces e aberrações não se qualificam, beleza? Ok então A próxima aqui, observação Use armas de fogo, arcos e bestas para matar inimigos Talvez você precise visitar o mesmo local várias vezes para concluir a missão Eita, pega, então vamos lá então, vamos para as cercanias da floresta Entendido Aqui, vamos para as cercanias da floresta então E galera, se inscreva no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade Já aqui então, pegar os inimigos Mano, olha, eu não vou deixar nada para trás não, tá? Vou fazer a eliminação aqui Aberrações, né? Deixa eu dar uma olhadinha neste... Os carnudos E é carnudo Já era a conta Mano, eu vou dar uma farmada aqui também, beleza? Essa farmada que é a limpeza do mapa Ih, rapaz, tu me viu, foi? Toma aí, mano, tiro na fuça Pega E galera, mano, infelizmente eu não consigo nem fazer live do jogo, hein, velho Caraca Futuramente aí eu vou estar com o computador Nossa, mano, tá vendo os computadores lá, o barato é sinistro, hein? Mas eu vou adquirir um computador novinho Para poder estar fazendo as gameplays melhor Aí eu consigo fazer live, vixe, aí dá para fazer tudo tranquilo Olha o vagalume, ele está dando um rolé E aí, maluco? Trava não, mano, trava não, bicho Trava não Pronto, destruição Oh, caramba, para a gente poder fazer... Não é só clicar em cima aqui, ó Uh, tututu Vai Não, 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 aqui, aqui, cara Penha a vida, penha a vida Isso Coisa boa, rapaz Pera aí, que aquele inimigo ali já é um pouquinho mais poderoso Ai, caramba, tu me viu, foi lobinho Lobinho mal, lobinho mal, hein Tadinha Olha o chorinho dele Beleza Deixa esse grandalhão virar para... Opa, me vi não Me viu Toma Receba, maluco Aqui é tiro Boa Adepto das feras Mano, tem esquema para a gente... Pera aí Tem esquema aqui, deixa eu trocar para outra arma Pera aí Eu odeio quando acontece isso A arma que eu quero... Ah, vai, vamos mostrar logo aqui dentro A arma que eu quero não está aqui nas opções E a minha roupa está bem fraquinha também Ficou a roupa aqui bem fraquinha Opa, botininha Simbora Já foi feito eliminação de oito inimigos aqui Certo Vascula, vascula Ô, garoto O que é isso aqui? Visco Preservado por uma aberração temporal Ainda conserva o aroma de um ano novo Pré-guerra Requisito para ativar a decoração do ano novo do abrigo Ô, garota Ah, muito bom O que eu quero mesmo aqui É só fazer eliminação dos inimigos, tá? Já era Então vamos fazer eliminação deles aí bem rápido Aproveitar aqui algumas coisas, né? Para poder estar abrindo É, galera Eu vou focar mesmo Só fazer eliminação dos inimigos Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mano Já estou até vendo Então Vou fazer só eliminação Porque também Ô, rapaz Está me vendo, né? Já era Não está me vendo mais Vamos lá, vamos lá Mano, provavelmente Eu vou ter que vir aqui Uma outra vez Beleza Opa Vou ter para a arma aqui Já era Três inimigos Opa, o carnudo ali, ó E aí, carnudão Qual que é a fita, meu irmão Já é Elvis Já é Elvis Sucesso Opa, me viu Foi cidadão sujeito É, galera Eu vou fazer eliminação Só dos inimigos aqui Depois eu venho farmar, mano É porque eu não aguento ver esses baús, mano Me dá uma sensação de Deixando coisa para trás Mas dessa vez é que eu vou vir Só fazer eliminação do Ô, me viu, lobinho Dos zumbis mesmo Pegando os itens deles É bom que enche pouca vida Aqui a comida Certo Pensa boa Já estourou a calça Já Dois inimigos aqui Correndo atrás de mim, mano Como sempre acontece Aê, garota Agarra Ainda fui desperto Beleza Ufa Ah não, rapaz É 35, mano Onde que eu estou vendo 25 Ali é 35, maluco A gente vai ter que voltar aqui De qualquer jeito Beleza Dois trapos aqui Então vamos Ô, pera aí Que a gente tem mais inimigos aqui Ainda para Para estar enfrentando A galera quebrou A galera quebrou Ô, coisa chata, hein Vamos pegar aqui Cigarretes E tem mais um ali na frente Deixa eu trocar Para essa pistolinha aqui Que ele está andando Para lá e para cá Ih, maluco Me viu É o batedor então, né, mano Toma aí, batedor Merece Fechou Agora sim a gente Fez a eliminação Do local todo Galera Farmem Aqui, tá É porque como eu estou gravando Aqui, mano Eu não vou farmar Eu já vou direto Para fazer essa missão aqui Beleza Então eu vou resetar o mapa Já é Ô, garoto Conseguimos Missão concluída Com sucesso A nova missão agora Mate inimigos Em zonas vermelhas Vamos lá Para as zonas vermelhas Agora, galera Eita Pega Agora Sai Correndo aqui Todo mundo está acertando Corre, bicho Corre Vamos aqui Para o quebra-vento Beleza Areas vermelhas Deixa eu já colocar Deixa eu ver Como é que eu estou aqui Está tudo ok Começa a comida Enche um pouco da energia Aqui já é um pouquinho Mais pancada, tá, galera Deixa eu colocar essa bota Beleza Que já é um pouco Mais pancada Então vamos lá Beleza Pelo menos aqui São menos inimigos São 25 Mas o local Aqui também é bem Aberrado O local aqui É perigoso Já tem um inimigo Vindo aqui Vamos se esconder Neste matinho Cadê Está me vendo, maluco Toma Opa Não pode vir todo mundo Não O bullet está fraco ainda Nada de útil Sério mesmo Outro lento Me viu Ai, caramba Vai para essa arma Vai para essa arma Espera Aí Papa defunta A gente já matou Dois inimigos Só Três agora Foge não, mano Qual que é a fita? Vem aqui, mano O tiro dos caras É sinistro, hein Tomar cuidado Aqui para não morrer, mano É que a roupa Que eu estou É bem fraca, né, mano Eu estou praticamente Sem nada aqui Energia insuficiente Preciso restaurá-la Está ok Então vamos É o último modo furtivo, né Já Elves subiu Esse daqui Tá, tá, tá E a gente Essa merda Só na mini-use Agora, ó Aqui será que tem Todos esses inimigos Aqui no local Ah, me viu, mano Que coisa Rapaz Ih, rapaz Agulhão Deu logo uma agulhão Em cima de mim Peraí Deixa eu colocar outra arma Aqui Já era Aqui é pesado, hein, galera Dez inimigos Já a gente já fez Eliminação Tá bom Vou colocar aqui Uma garra também Toma, garra Beleza Mais um Já era Pronto Fica aí pra trás Dropou alguma coisa Oh, garoto Isso aqui veio recheado, hein E aí, maluco Toma tiro Os inimigos aqui São pancada Tá, mano Toma cuidado, cara Tem mais inimigos Por aqui Caraca Bicho Para até Sinistro, hein Pancada From Hell Caçador Sabia Sabia Tu foi, mano Tem alguém lá de longe Me acertando Esse caçador aqui É chato, viu Garra Peraí Garra Toma É chato Ah, moleque Isso aí é muito louca Cara Troca pro outro lá Que já tá morrendo Aê, subi de nível, moleque O outro subi de nível Que é cheio de energia Beleza Esse daí também já subiu na bala Dezenove inimigos foram Foram eliminados Oxi Já vem com as armas aqui Bem potentes Pra ficar os inimigos desses Na terra Uba Pã Já era, filho Subiu na bala Agora mate degradantes Na casa sitiada Com armas de longo alcance Beleza Então finalizamos aqui Esta parte Vamos lá pra casa sitiada Ok Chegamos aqui Galera Vamos fazer normalmente Aqui a casa sitiada É o seguinte Algumas partes do vídeo Eu vou acabar dando uma acelerada Porque Ó E não fica com o personagem aqui Tá ó Senão O carinha ele faz eliminação ali E você perde os pontos Beleza Então ó Atrai eles pra cá Ó Caramba Atrai eles pra cá Ó lá Dois Se o O fazendeiro ali Fizer a eliminação dele Não vai contar Beleza Pera aí Já era Vamos fazer a eliminação deles Aqui bem rápido Cadê a missão? Tá aqui embaixo É Ih caramba Nossa Eita Apareceu um monte aqui Aqui ó Tá Beleza Vamos lá Vamos lá então Ah tem Opa Tem mais Garoto Lógico Eu tô esquecendo Tá pensando o que? Já era Tá vindo mais ainda Esse cara Vem peso É louco E essa arminha aqui também Vou te falar Mas já não ajuda muito Pronto Pronto Já era Só ficou você Meu irmão Já é Elvis Opa Pera aí Deixa eu Me arrumar aqui Tomar esse negocinho Esse aqui Oh rapaz Eu trouxe essa roupa aqui Mano Nem vi que eu tinha trazido Essa roupa E bicha a bota Dá pra eu ter Craftado outra bota Vai passar Aperto aqui Sem essa bota Viu Vamos pegar esses itens aqui Vai matar os outros Aqui próximo Do moinho Vamo lá Não 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 Acerta ele não Beleza Porque se ele acertar Não conta o ponto Rapaz Você tá doido É Ai caramba Chamei outro aqui Vem cá Vem cá Dá um tiro nele ali Mas só pra Ai caramba Ele fica ali Vem cá Vem cá É isso Sai daí Pronto Subiu na bala Subiu maluco Tá pensando o que Ih mano Agora tem outro amigo dele ali Já era Subiu Agora a gente vai ter que falar Com o dono da casa Novamente Rapaz Eu não quero te dar cura não A caixa de munição Mano Aqui que eu acho Que a gente vai ter que fazer Deixa eu pegar uma arma Bem potente aqui Que eu vou fazer Eu vou pegar uma arma Bem potente Essa pistolinha aqui Cadê essa aqui Vai trocar Ih A garota Fica bonita É Aqui Deixa eu usar Esse breguinete Uma comida aqui Beleza Eu vou fazer Eliminação De todos eles Porque a gente Precisa Será que acertou ele 13 Eu vou esperar eles Aparecer aqui E eu vou dar um tiro De longe Tô nem vendo Vai ser assim mesmo Vai ser assim mesmo Que eu vou fazer Fazer eliminação De todos eles Aqui Deixa eu me agachar Nossa mano Essa arma é muito pesada Vou fazer isso galera Pera aí Ô moleque Tá pensando o que? Tá contando Pera aí Tá contando? Deixa eu ver se tá contando Tá sim 16 Só ficou um mano Subiu Caraca Que da hora Assim vai ser fácil Mano Beleza Fazer eliminação Daqueles ali Ô garoto Tô precisando disso Boa Será que vai vir Um correndo Como sempre vem? Ó lá Eu vou tirar Essa arma aqui Mano Eu acho que com isso Você vai pra Já era Né meu fio Depois de ter Tudo isso de tiro Aí mano Se eu sobreviver Ainda vem mais um Correndo Vem mais um Cadê o Bobo Alegre? Vem mais um Não tem mais não Foi Rapaz Eu não tenho água Mano Eu usei aquele barato lá Eu nem sei quanto tempo Ele tem de efeito Mano Era pra eu ter utilizado Ele aqui Mas tudo bem Já utilizamos Um já era Deixa eles vir até aqui E por último Peixinho queimou Até a última Beleza Finalizamos aqui Vamos pegar o O que tá pedindo Cadê o Bobo Alegre? Ô garoto Tava te esperando Tá com essa Você já vai por ralo Já era Finalizamos Vamos lá falar agora Com o dono da casa Agora eu acho que a gente vai precisar Fazer eliminação do altar Se eu não me engano Ah mano Eu dei a cura Não mano Tá errado isso daí Cara Não era pra te dar Datadura pra ele não Vamos lá Que aqui agora O barato é louco Eu vou destruir Primeiro logo Esse altar Eu acho Eu acho que nem preciso Tá fazendo A eliminação Do seu altar Altar dos degradantes Ó Pronto Atrai uns pra cá Só você tá bom Meu filho Já era Subiu E galera Não fiquem bravos Com o que que eu tô usando Essas armas aqui Tá ok Pega mano Que agora veio Vai Essa daqui já dá conta De você já Ih rapaz Viu um monte ali agora Aí eles voltam Eles voltam pra lá Esse daqui eu dou conta Maluco Ele me deu uma marretada ali Vocês viram o dano que tirou? Pronto Garoto O altar já foi destruído Precisa falar com o dono da casa Mas aqui Eu vou fazer logo A eliminação deles aqui Então aqui Foi feito com sucesso A missão Tá ok Vou trocar aqui Uma arma aqui Pera aí Vamos fazer essa aqui mesmo Vamos fazer a eliminação De logo todos eles Beleza Agora Mate o Vigia dos mortos No velho posto de gasolina Com armas de longo alcance Mas vamos falar com ele aqui Antes Agora Vai vir o chefe Tá galera Vamos aproveitar Que eu tô aqui Pra fazer a eliminação Do chefe Deixa eu ver Se esse C4 Chega até eles Pega Ixi O chefe veio junto Mosquei Não corre atrás de mim não Pera aí Deixa eu colocar outra arma Caramba Mosquei legal Pera ele voltou Aí voltou Boa Ah não Ele não volta não Pega Mosquei legal Nesse cara Sorte que eu tô com a arma Aqui de gelo Opa 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 Já era você Maluco Subiu Ha Subiu Na bala Só ficou os amigos Dele lá Que eu já vou dar um jeito Ó Já liberou Também A emboscada Eita pega Que susto Aqui tem uns amiguinhos Que vem junto com ele Depois Pronto Vou fazer a eliminação Desses aqui Beleza Finalizamos Então Agora a gente Pegou todos os itens Aqui Caixas E tudo mais Não vou fazer mais nada Por aqui agora Tá Depois eu venho aqui Fazer essa troca Agora só vai ficar faltando Mesmo Porque a gente pegou Tudo aqui O posto de gasolina Então vamos pra lá Beleza galera Então eu peguei a chave Lá no posto de gasolina Pra quem não sabe Como que faz aqui Pra tá abrindo Esta portinha aqui Já tem vídeo no canal Ensinando Beleza Então já limpei ali A parte de fora Todinha do posto Eu só vou fazer aqui A eliminação do boss Só que eu não vou Com essa roupa aqui não Porque essa roupa Ela tá muito fraca Só eu abrir aqui E fazer a eliminação Desses pequenos zumbis Primeiro Nossa mano A hora que você vem ali Já vem tudo correndo Eita pega Tem mais um aqui Ih caramba Eu tô com a arma errada Agora que eu tô vendo galera Eita Deixa eu tirar essa arma aqui Beleza Beleza O boss ele tá ali Tá vendo ó A gente vai ter que dar um jeito De dar Uma fuga nele Eu vou fazer o seguinte Deixa eu colocar já Uma outra roupa aqui Mano Eu tô logo com a bazuca aqui Cara Vou dar uma bazucada nele Mano Se liga Tá Pega mano Ah moleque Que a bazuca O bagulho é sinistro Peraí que agora Ele tá correndo Peraí Vamos se esconder aqui Opa Deixa eu fazer a eliminação Desses zumbis aqui Se ele enche a vida Mano Deixa eu fazer a eliminação Logo do boss Porque eu não sei se ele Caramba Deixa eu trocar Pra aquela bazucona De novo Tá Pega mano Nossa Me acertou Nossa velho Só mais uma Tá Pega bicho Agora corre Que esse vagalume Ih caramba Corre 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 Pera 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 Nossa Vem um monte de gente Aqui correndo atrás de mim Mano Peraí Deixa eu Me cuidar aqui Garra Garra Nemo Moleque Então Completamos todos os eventos Aí mano Motorista Carnudo Gastar logo Essa arma Aqui Aí depois eu venho Recolher esses itens Aqui Tá galera Deixa eu ver o que tem Aqui de interessante Beleza Conseguimos bastante Coisa Depois eu vou vir buscar Esse daqui Deixa eu só sair correndo Aqui que vem um monte De zumbi Mano Não vou fazer Eliminação deles Agora não Deixa eu correr Opa Não vou gastar Essa minha roupa Aqui Com esses caras Não Vambora Depois eu venho buscar Beleza galera Então pegamos aí Todas as recompensas Tá ó Mataram os inimigos Fizemos tudo Vamos resgatar Recompensa Coisa boa Olha lá Foi tudo enviado Aqui para o depósito Vamos pegar as nossas caixas Então Operação Falcão de aço Poxa Apareceu de novo Mano Então a gente tem que fazer isso de novo Caraca Que repetitivo É sério isso? De novo Mate inimigos Ah mas tá bom Vamos ver aqui os prêmios Caixa dos falcões Enorme Caixa dos falcões Esse aqui foi lá Da casa seteada Dos falcões Falcões Vamos abrir todas essas caixas Aqui dos falcões Da seteada São caixas básicas Que a gente consegue Itens normais Vamos ver aqui Vamos ver aqui Caixa dos falcões 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 Vamos lá Enorme Vamos abrir primeiro essa daqui Beleza Oh mano Olha lá Garkola É isso mesmo Toque para ganhar a recompensa Que que é isso aqui Garkola Sabor melhor Não há Aumentem 10% A vida máxima Recupere energia E outros atributos Duração 10 minutos Ó Bom isso aqui Mano Vamos ver agora Essa outra caixa De level 2 Beleza Level 2 Um boné do chifrudo Beleza Vamos ver aqui Mais 3 Juntamos Aqui é a de 4 estrelas Certo Tem 5 né Para falar a verdade Tem uma grande no meio Conseguimos agora Um chapéu ali Também Umas salsichas É isso mesmo Salsichas de cachorro quente Cachorro quente E sem salsicha É que nem um entreposto Sem um card effects Material para produção Restaurar a vida E outros atributos Muito bom hein galera Vamos ver aqui Agora também Abri a última caixa Eita Agora deu bastante recompensa Então vamos ver Deu uma Caraca Deu duas ali mano Botijão também Continuar Essa daqui Veio bem legal Caraca bicho Conseguimos duas armas Aqui de caça almas Dos papas defuntos Conseguimos Um fuzil melhorado Finalmente Cara Tem uma dessa Olha Muito legal Conseguimos bastante Itens interessantes Aqui também Novos Ops de equipamento Dos falcões Para a gente poder estar Utilizando aí os recursos Propano Material para produção Você pode assistir ao fogo Da estátua da estátua da esperança Para sempre Encontrando mais bujões E a caixa grande dos falcões Eita pega mano Contêiner espaçoso Com uma proteção integrada Contra o meio ambiente Abrações Os falcões utilizam no armazenamento Capacidade de 75 passos Tá Pega mano A gente precisa de duas caixas Dessa Caixa dos falcões E fecha Maluco Da hora hein galera Mano Então é isso A gameplay de hoje Comenta o que vocês acharam Gostei bastante De ter gravado o vídeo Vamos fazer agora De novo Essas missões Só que agora Com as armas bem mais fracas Que eu queria fazer aqui O quanto rápido O mais rápido Para vocês Para mostrar como que funciona Beleza Depois a gente traz O modo econômico Tá bom Então se assistiu até aqui Se inscreva Marque as notificações Para não perder nenhuma novidade Deixe seu like Um grande abraço E fui